Bom, que Deus abençoe nosso irmão José Benjamim Pérez e vamos deixar conosco imediatamente para estes extratos que ele tem para esta ocasião, no mistério da revelação, para compreender os mistérios do reino dos céus. Conosco imediatamente, nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamim Pérez Matos de Porto Rico. Que Deus abençoe nosso irmão. Muito obrigado, missionário reverendo Miguel Bermúdez Marim. Que Deus te abençoe grandemente. O tema que temos para hoje, domingo 6 de fevereiro de 2022. É o mistério da revelação para compreender os mistérios do reino dos céus. Ele usou a escritura como base do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Essa mensagem foi pregada em 6 de agosto de 1997, em San Nicolás de los Garzas, Novo Leão, México. Nos diz na mensagem, Senhoras, este é o tempo, Senhoras, este é o tempo, Senhoras, este é o tempo, foi pregado, 30 de dezembro de 62, pelo reverendo William Brahma, o precursor da segunda vinda do Senhor diz, O mistério na escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada, mas na qual, apesar da sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural. Nos diz na mensagem, entrando nos mistérios da Bíblia, pregada em 19 de janeiro de 2003, pelo nosso irmão William Soto diz, agora, o mistério de Deus, em Cristo, é o maior mistério do tempo de Jesus. E o maior mistério para este tempo final é o mistério de Cristo no meio da sua igreja. Portanto, no meio da igreja de Jesus Cristo em uma nova era, a era da pedra angular, estará Cristo velado e revelado, manifestado através de carne humana. Portanto, este é o mistério grande para este tempo final, dentre os mistérios da Bíblia. Por isso, Cristo sempre fala muito da vinda do Filho do Homem para este tempo, para este tempo final. Portanto, estejamos sempre bem alertas. E os mistérios que nosso irmão Branha aqui, nessa página, leu, nos enumerou ali embaixo, nosso irmão William colocava ontem e depois colocava hoje. Ou seja, por exemplo, no sétimo mistério, diz o irmão Branha, o sétimo mistério de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada, personificado em quem toda a sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem. Ele coloca ontem, Jesus. Jesus é igual a hoje, Elias e Moisés. Diz. Portanto, estejamos sempre bem alertas, porque de um momento a outro, Cristo vai permitir totalmente a abertura desse mistério, que, pelo momento, é segurado um pouquinho, para que não se interrompa toda a obra do mistério do sétimo selo. E na mensagem ao mistério de Deus, o poderoso Deus desvelado, diz nosso irmão Branha, foi pregado em... 29 de junho de 64, diz. Se Moisés foi um pássaro estranho, diferente para eles, quanto mais raro considerarão você, que escapou através do véu, foi ao pilar de fogo e saiu com as bênçãos, e agora vocês estão velados. As pessoas não podem ver, não podem entendê-lo. Se o natural foi glorioso, quanto mais o sobrenatural, se o natural, se o natural, que tinha um tempo determinado, foi glorioso, quanto mais isto, que não tem fim, mas ainda está velado, não para o crente, mas para o incrédulo. Ele não pode vê-lo. Deus sempre se esconde do incrédulo. As tradições escondem, assim como fizeram lá, o fazem hoje. Agora temos um véu espiritual, onde antes esteve o véu natural, indicado pelo profeta como a palavra escrita, um que vem com a palavra escrita para torná-la clara. Eles sabiam que a palavra estava ali, mas não sabiam seu significado, e Moisés explicou. Ele disse, o mandamento diz isto, e isto é o porquê. Ele esclareceu tudo, mas antes de ser declarado, estava velado. E assim está hoje, velada para o povo, até que seja revelada e tornada clara às pessoas. Deus, o poderoso Deus velado em carne humana. A palavra. A palavra. E ele diz aí, Moisés explicou a palavra escrita. Antes de ser declarada, antes de ser declarada é velada. Deus sempre se esconde do incrédulo. E continua dizendo aqui nosso irmão William. Na leitura, ou no que foi dito pelo reverendo William Branham, no livro dos selos, quando fala desse mistério, ele diz, se eu pudesse obter a revelação e ficar calado, vem. Isso foi o que o anjo tinha dito ao reverendo William Branham, para a primeira e segunda e terceira etapa. Ou seja, que fizesse o que foi dito que fizesse, mas que se mantivesse calado, sem revelar o mistério dessas etapas. E agora, o mistério da terceira etapa é o mistério que está contido no sétimo selo, a vinda do Senhor. Portanto, temos que estar com nossos olhos abertos para que Deus nos abra este mistério e nos abra o entendimento e o coração e a mente para poder compreender este mistério dos mistérios da Bíblia. A Bíblia contém todos os mistérios divinos que já se cumpriram e os que estão se cumprindo em nosso tempo e os que se cumprirão. Portanto, temos que entrar no conhecimento destes mistérios, em humildade, em humildade, em singileza, para poder receber os benefícios do cumprimento destes mistérios para este tempo final. E agora continuamos todos os dias da nossa vida obtendo o conhecimento dos mistérios da Bíblia. Porque nos mistérios da Bíblia está você e está eu também. Todos estamos aí nos mistérios da Bíblia. Portanto, mantenha-se estudando a Escritura e as mensagens correspondentes ao nosso tempo e os que encontrem do reverendo William Branham, porque estamos vivendo num tempo muito importante para nós. E no livro dos selos, nos diz página 107, nos diz nosso irmão Branham diz se hoje mesmo se hoje mesmo tivessem subissem 800 no rapto que fossem deixados não saberiam disso nada nem amanhã, nem depois, nem nunca iriam e não haveria nada de notícias tudo continuaria igual. Agora, o que eu estou tentando dizer estou procurando dar um susto e perturbar a mente mas quero que estejam atentos que estejam preparados vigiando a todo momento deixem todas as bobagens e entrem em seriedade com Deus porque é mais tarde do que vocês pensam. e continua aqui nosso irmão William dizendo é um tempo muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo que está esperando a segunda vinda de Cristo e está esperando a transformação dos que estamos vivos e está esperando a ressurreição dos mortos em Cristo e está esperando o rapto ou seja, a translação de todos escolhidos a casa do nosso Pai Celestial a ceia das bodas do Cordeiro portanto, mantenha-se cada um com suas faltas, erros e pecados confessados a Cristo para estarem limpos de todo pecado e servindo todos os dias da nossa vida a Cristo nosso Salvador sempre escutando sua palavra e sendo edificados com sua palavra e na mensagem os tesouros da sabedoria os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus pregada em 26 de janeiro de 2003 aqui em Caio, em Porto Rico diz, para este tempo final estará o mistério de Cristo no meio da igreja manifestado e esse mistério sob o sétimo selo que será conhecido pelos que estarão escutando a voz de Cristo no último dia a voz de Cristo o anjo do pacto através do seu anjo mensageiro porque será através do anjo mensageiro que Cristo em Espírito Santo revelará esse mistério do sétimo selo primeiro ele será quem o conhecerá e não dirá ninguém até que chegue o momento em que Cristo diga que o diga portanto não sabemos quanto tempo ele viverá com este mistério reservado em seu coração mas em algum momento terá que dá-lo à igreja de Jesus Cristo para que assim todos possam ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e recordem que o mensageiro e a mensagem é o mesmo a mesma coisa mas os escolhidos suspeitarão todo o tempo estarão suspeitando qual é o mistério do sétimo selo e alguns saberão qual é o mistério do sétimo selo mesmo que não possam explicar e mesmo que não possam compreender completamente saberão conhecerão o mistério do sétimo selo mesmo que não poderão todas as peças do quebra-cabeça tudo em ordem porque o único que poderá pôr em ordem o quebra-cabeça será o Espírito Santo através do seu anjo mensageiro ao qual dirá esta peça a move e a coloca aqui e esta outra aqui e esta outra aqui e ele terá o quebra-cabeça o qual foi um quebra-cabeça para os teólogos como foi um quebra-cabeça a primeira vinda de Cristo para os teólogos da religião hebraica e ainda é um quebra-cabeça porque ainda não compreenderam o mistério da segunda vinda de Cristo é um quebra-cabeça para os teólogos do cristianismo e estiveram tratando de montar o quebra-cabeça mas não puderam montar tem uma parte que nosso irmão Branham fala disso diz página 17 de Cristo o mistério de Deus revelado diz então quando você vê essas coisas vê que nem estão no quadro por isso é que as pessoas agregaram essas coisas e colocaram a perder o quebra-cabeça não podem fazer que enquadrem mas é o mesmo ontem hoje e para sempre mas se tudo está bem colocado então temos o quadro completo da queda e da regeneração encontramos tudo quanto a criação e o plano completo de Deus tudo foi revelado cabalmente em Jesus Cristo ele coloca aí ter um quadro completo tudo está em seu lugar cada coisa e cada linha tento ser sacrilego mas é igual montar um quebra-cabeça por isso hoje nós temos quadros que não são verdadeiramente horríveis reclamam ser crentes mas em seu quadro tem a vaca comendo um pasto em cima da árvore isso não serve também diz bom ele é o mesmo ontem hoje e para sempre em certo sentido em certo sentido mas não dessa maneira ali se colocou a perder o quadro a Bíblia diz que ele é o mesmo continua dizendo é que todas essas profecias messiânicas correspondentes a segunda vinda de Cristo será o único que poderá montar bem e formar todo o quadro do quebra-cabeças é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja em sua manifestação final a qual será através do seu anjo mensageiro fora dessa manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro colocando cada coisa em seu lugar fora disso ninguém mais poderá montar o quebra-cabeça da segunda vinda de Cristo quem montar será bem-aventurado e somente um poderá montá-lo e será bem-aventurado o povo que estará escutando porque terá a fé e fé é revelação terá fé a revelação do sétimo selo da segunda vinda de Cristo e essa é a fé a revelação para serem transformados e levados com Cristo a ser das bodas do cordeiro portanto estarão crendo com toda a sua alma no mistério do sétimo selo no mistério da segunda vinda de Cristo orem muito por mim eu orarei por vocês também e recordem que terão alimento espiritual armazenado o tenham armazenado para que possam usá-lo será servido tanto aqui como no outro local e também em folhetos e está em vídeos em fitas cassete também nessa ocasião ele estava nos falando daqui assim mesmo que eu estiver viajando não os deixe sem alimento espiritual terão todo o alimento que vocês necessitam para os dias em que eu estiver viajando e mantenham-se cada um de vocês com temor e tremor servindo a Cristo nosso Salvador e cuidando-se sempre de todo perigo porque o diabo anda como o leão rugindo buscando a quem devorar cuidem-se sempre e vivam conforme a palavra de Deus algum dia acabaram as lutas os sofrimentos e os problemas o qual será quando tivermos um novo corpo quando formos transformados assim que com a sabedoria e o conhecimento de Deus dado por Cristo a vocês e a mim sigamos em frente nossa vida cristã no corpo mítico de Cristo e algum dia nos veremos transformados e iremos com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro e na mensagem o novo testamento a história de amor pregada em 13 de fevereiro de 2000 diz aqui em Caiei diz talvez em alguma ocasião que Deus me permita novamente falar de Porto Rico e a bênção de Porto Rico terei que por obrigação mostrar o escudo de Porto Rico ou falar do escudo de Porto Rico onde temos o livro dos sete selos e o cordeiro sobre o livro dos sete selos nos salmos diz o salmista que os escudos são do Senhor veem vocês nos escudos de cada uma das tribos na bandeira de cada tribo estava o que Deus tinha com cada tribo e agora no escudo de Porto Rico Deus nos mostra uma benção grande para todos nós e aí vamos deixar quando Deus nos permitir ver um pouquinho sobre essa benção tão grande nós estaremos vendo com todos os detalhes que Ele nos permita teremos teremos que até citar o lugar onde João o apóstolo se encontrava onde desceu o anjo forte com o livrinho aberto em sua mão e era uma ilha e se foi em uma ilha lá onde João recebeu a revelação e onde desceu o anjo forte que desce do céu então há uma ilha em algum lugar do planeta Terra que terá uma benção uma benção muito grande onde Cristo expressará seu amor divino para sua igreja e desde aí se estenderá para outras nações essa revelação e os sete trovões emitirão suas vozes e cobrirá todas as demais nações a voz de Cristo revelando o mistério do sétimo selo bom vamos deixar isso quietinho onde João escutou os sete trovões numa ilha quando o anjo forte colocou seu pé sobre o mar o direito e sobre a terra o esquerdo ou seja que colocou seu pé esquerdo em uma ilha e o outro no mar no mar que chegava até essa ilha e uma parte que nos fala o reverendo William Braham na mensagem senhores é este o tempo na página na página página 20 diz então começou a pensar então começou a pensar sobre mim parou sobre uma pequena um pequeno monte redondo coloca aí ilhinha ilhota para observar e ver se havia um pequeno e diminuto a recife estreito pelo qual eu pude ter caminhado mas disse não havia nada não havia nada e ele se preocupou e ele se preocupou e disse o que aconteceu ao nosso irmão me perguntou o que aconteceria ao irmão Braham me perguntou o que aconteceria ao irmão Braham quando se assustou quando se assustou disse que me ouviu falar eu estava parado eu estava em pé no topo da montanha e ele coloca parado no topo da montanha de Deus a igreja e disse irmão Biller a interpretação do seu sonho que não faz muito tempo tinha dado e disse que esperasse no senhor que algum dia o encontraria em uma ilha e aí ele estava ele coloca o quinto Elias agora a interpretação desse sonho é esta posto que o arroio era grande o riacho era grande era o riacho da vida ia para o oeste e coloca aí América para o oeste e ele também ia porque ele estava de caminho ele ia descendo neste caminho e já do outro lado havia muito certo havia muito céspedes muito sárcea e ali havia muito céspedes essa era a forma que nós buscamos o senhor e o alimento do senhor mesmo que é difícil montando o ganado era esta igreja era esta igreja mantendo naquele lado o ganado o ganado o ganado efetivamente prosseguiria no caminho facilmente as denominações se eles podem se eles podem em qual caminho representa a denominação eu coloquei em marcha para impedir que eles fossem a alguma denominação e ele coloca o tabernáculo de Jeffersonville seguiriam na denominação e se eles pudessem reticências até o ponto que ele viu uma muralha que era totalmente impossível passar que me retenia de ir ao oeste foi o caso dos impostos com o governo ninguém pode entender como eu saí disso era uma muralha que me impedia mas o senhor me passou através dela e eu estava sobre ela te encontrarei na ilha irmão Beller e ele coloca a ilha do quinto Elias e na página 18 na página 18 diz Deus se movia sobre as águas e então no começo ele falou por luz naturalmente debaixo disso na era dessa formação a luz nunca tinha vindo sobre essa pedra ou seja sobre a pedra angular quando todos eles se levantaram disse que observaram isso disse que observassem isso e todos pararam para olhar ele disse que olhasse que estava olhando e ele olhou ao redor creio que foi assim e me observou eu corri para um lado e comecei a ir para o oeste para o pôr do sol subindo o monte descendo o monte e ele faz o desenho e ele faz o desenho das eras com uma flecha para o oeste se podem ver aqui não sei se na partezinha da câmera pode pegar essa partezinha aqui onde está o desenho da pirâmide e a flecha para o oeste e isso representa as eras e há um desenho que ele colocou também no livro dos selos não sei se colocaram aí onde ele coloca leste coloca leste que é a parte de lá que é a parte onde começou as eras sureste centro-oeste coloca a flechinha em vermelho nordeste continua percorrendo para lá norte Europa continua percorrendo e ele aqui ao oeste chega ao centro-oeste que é a sétima era e desce e chega a Porto Rico coloca ali Porto Rico a oitava era e daí faz muitos risquinhos e coloca sudoeste América novo mundo e isso é o que o Mano Branco está dizendo aí eu corri para um lado e comecei a ir para o oeste para o pôr do sol subindo o monte descendo o monte subindo o monte descendo o monte e diminuindo mais ou seja a pirâmide vai ficando menor diminuindo mais e mais e me perdi de vista ele disse que quando eu fiz isso então os irmãos de um momento se voltaram ao redor e disseram ele desapareceu para onde ele foi e ele disse que tomasse esse caminho alguns tomaram um caminho e outros outro caminho mas muito poucos permaneceram e olharam pelo que tinha dito continua dizendo aqui e vamos deixar isso quietinho aí diz que se para o próximo domingo Deus me der algo mais sobre a bênção tão grande que Deus colocou entre nós então estaremos falando de todas essas coisas todas essas coisas e então poderemos compreender porque Deus nos prosperou tanto aqui em Porto Rico vejam vocês chegamos aqui não tínhamos nada e depois conseguimos uma carpa cor creme cor areia quantos recordam essa primeira carpa essa primeira tenda e já vejam vocês toda a trajetória nos deu diferentes carpas diferentes tendas e depois nos deu este lugar nos deu terreno também ou seja continuou sua obra e continuará crescendo sua obra aqui em Porto Rico ele tem grandes bênçãos ele tem grandes bênçãos para todos nós e sempre disse que este lugar mesmo que não esteja cheio ainda será muito pequeno para tudo que Deus vai estar fazendo quando formos adotados porque a visão da carpa que o reverendo William Graham viu isso é a inadoção de um mensageiro no último dia na era da pedra angular por isso foi que o reverendo William Graham nunca pôde cumprir a visão da carpa mesmo que ele tentou mas alguém a cumprirá através de alguém Cristo cumprirá essa visão da carpa quando se completar o número dos escolhidos do corpo mítico de Cristo veremos o cumprimento da visão da carpa para depois vir o chamado para o povo hebreu verão Cristo operando as grandes maravilhas que ele prometeu para este tempo final quando todos formos adotados ou seja que é uma promessa para quando estivermos adotados pelo menos um tem que estar adotado pelo menos o mensageiro que estará sendo o instrumento de Cristo mas a adoção de um virá a adoção para todos os demais com a adoção de um virá a adoção para todos os demais assim que podemos ver porque Deus foi atuando e nos abençoando e em uma forma progressiva chegamos até onde chegamos e continuaremos em frente e ele continuará nos abençoando no novo pacto e sobre o novo pacto no novo testamento nessa história de amor divino e o que eu li na sexta-feira para os que não escutaram diz portanto vejam o anjo esteve ali e viu são palavras de saudação aos pastores ali em Jalapa Veracruz portanto vejam o anjo esteve ali e viu o anjo forte levou irmão branco portanto o anjo sabe esse anjo sabe tudo relacionado a visão da carpa e foi ele quem deu a visão da carpa portanto ele estará aí ele terá a ver com todo o projeto também da visão da carpa esse anjo que está incluído aí nessa visão da carpa que bênção tão grande nós temos aqui em Porto Rico somos um povo bem-aventurados bem-aventurados nós temos Amém. Amém. Amém.